Diferente de tudo, diferente de todos Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Tá numa pegada diferente do raqueiro Chama, esquina Bora meu DJ Cê tá assistindo a cordinha, DJ Ives Não fiz ele apaixonar Bota na pressão! Vai!